Forró, batida 10 Hoje está fazendo um ano Que a gente se encontrou E no passado desse tempo Acreditei cada momento Nesse nosso amor Preciso acreditar que eu te amo Mas vou te encontrar No YouTube, um portal que partilha Ainda tenho a esperança Da gente na igreja se entrando Para nos casar Ainda lembro daquele dia Que eu estive chorando Na beira da piscina Eu nasci pra você e você pra mim E vamos viver assim Porque a gente combina Eu nasci pra você e você pra mim E vamos viver assim Porque a gente combina Estúdio Tropical Music Gravando tudo ao vivo Simbora, Jornal Preciso acreditar que eu te amo Mas vou te encontrar Ainda tenho a esperança Da gente na igreja se entrando Para nos casar Ainda lembro daquele dia Que eu estive chorando Na beira da piscina Na beira da piscina Eu nasci pra você e você pra mim E vamos viver assim Porque a gente combina Eu nasci pra você e você pra mim E vamos viver assim Porque a gente combina Forró, 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 Partida 10 Daquela balada me apaixonei Por você Eu estava contigo Eu saí da sua casa O nosso amor foi proibido Você ficou com meu amigo Eu saí da sua casa O nosso amor foi proibido Você ficou com meu amigo Você ficou com meu amigo Agora se arrependeu Mas o nosso amor morreu Agora é tarde demais Pra você voltar atrás Eu já não te quero mais Agora é tarde demais Pra você voltar atrás Eu já não te quero mais Eu já não te quero mais Com você Por você Eu já não te quero mais Eu já não te quero mais Você me faz Eu já não te quero mais Você ficou com meu amigo Você ficou com meu amigo Agora se arrependeu Mas o nosso amor morreu Agora é tarde demais Pra você voltar atrás E eu já não te quero mais Agora é tarde demais Pra você voltar atrás E eu já não te quero mais Valeu meus parceiros Corró batida 10 Sucesso pra vocês, carô! Corró batida 10 Pedi o seu contato no meu WhatsApp No seu Facebook você me bloqueou Ainda lembro daquelas mensagens Diz que nunca era tarde Pra construir o nosso amor Eu sei o que deu na sua cabeça Hoje estou aqui pagando o preço Mudou a rotina lá no trabalho Até trocou de carro Mudou de endereço Hoje vivo nesses bares da cidade Procurando remédio pra solidão Cachaça não vai curar Cachaça não vai curar Quantas lágrimas rolar A ferida no coração Cachaça não vai curar Quantas lágrimas rolar A ferida no coração Pedi o seu contato no meu WhatsApp No seu Facebook você me bloqueou Ainda lembro daquelas mensagens Diz que nunca era tarde Pra construir o nosso amor Eu sei o que deu na sua cabeça Hoje estou aqui pagando o preço Mudou a rotina lá no trabalho Até trocou de carro Mudou de endereço Hoje vivo nesses bares da cidade Procurando remédio pra solidão Cachaça não vai curar Quantas lágrimas rolar A ferida no coração Cachaça não vai curar Quantas lágrimas rolar A ferida no coração A ferida no coração A ferida no coração A ferida no coração Forró, 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 forró Batida 10 No volume 1 É de balada em balada que ela quer ficar A nossa vida tá difícil da gente se amar Você me iludiu Eu não acreditei Eu não te quero mais Eu já te superei Eu te superei Você me iludiu Eu não acreditei Eu não acreditei Eu não acreditei A nossa vida tá difícil da gente se amar Você me iludiu, não acreditei Eu não te quero mais, eu já te superei Eu te superei, você me iludiu, não acreditei Não te quero mais, vai procurar outro cara, não vou voltar atrás Eu te superei, você me iludiu, não acreditei Não te quero mais, vai procurar outro cara, não vou voltar atrás É de balada em balada que ela quer ficar A nossa vida tá difícil da gente se amar Você me iludiu, não acreditei Eu não te quero mais, eu já te superei É de balada em balada que ela quer ficar A nossa vida tá difícil da gente se amar Você me iludiu, não acreditei Eu não te quero mais, eu já te superei Boa ropa, batida neve Contatos para show Leadores, 9, 9692, 72581 Com o chapéu, a fivela e a botina Arrastando no salão com as menina Fazendo subir o poeirão Eita, que trem bom Com o forró, batida, dez, fantagia O teclado e a guitarra, xicapia E aí pra animar E tudo velho barreiro Eita, mas parceiro Eu vou dançando no salão Colar com as menina Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde Fica ligeiro Mirando no gacalo e tudo velho barreiro Eu vou dançando no salão Colar com as menina Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde Fica ligeiro Mirando no gacalo e tudo velho barreiro Com o chapéu, a fivela e a botina Arrastando no salão com as menina Fazendo subir o poeirão Eita, que trem bom Com o forró, batida, dez, fantagia O teclado e a guitarra, xicapia E aí pra animar E tudo velho barreiro Eita, mas parceiro Eu vou dançando no salão Colar com as menina Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde Fica ligeiro Mirando no gacalo e tudo velho barreiro Eu vou dançando no salão Colar com as menina Fazendo poeirão no solado da botina Até o teclado de saúde Fica ligeiro Mirando no gacalo e tudo velho barreiro Boa, 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 bandida dez Essa é a composição do nosso amigo Gabriel Curte que é sucesso, galera Amor, eu estou te ligando Só pra te dizer que tudo acabou Eu entrei no WhatsApp Eu estou indo embora Não vou mais te procurar Porque o meu coração Não procura mais chorar Mas eu vou esquecer Essa paz de paixão antiga Eu não quero mais chorar Pela essa mulher bandida Eu estou indo embora Não vou mais te procurar Porque o meu coração Não procura mais chorar E essa é com o nosso amigo Antônio Curte essa aí, meu parceiro Amor, eu estou te ligando Só pra te dizer que tudo acabou Eu entrei no WhatsApp Eu entrei no WhatsApp De suas mensagens Falando de amor O nosso amor foi passageiro Então de repente Tudo se acabou Eu não quero mais sofrer Eu quero é esquecer Aquela antiga amor Mas eu vou esquecer Essa paz de paixão antiga Eu não quero mais chorar Pela essa mulher bandida Eu estou indo embora Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Porque o meu coração Não procura mais chorar Mas eu vou esquecer Essa paz de paixão antiga Eu não quero mais chorar Pela essa mulher bandida Eu estou indo embora Não vou mais te procurar Porque o meu coração Não procura mais chorar Forró Matida 10 Aô mulher Vamos ser feliz Hoje estou feliz Por ter te encontrado na minha vida Agora acabou de vez a minha ferida Agora acabou de vez a minha ferida Que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu deixo de vez pro coração Pra ti Eu te amo Eu sinto feliz Que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu deixo de vez pro coração Quando eu amanheço Com seu corpo lindo Com seu corpo lindo na minha memória Tudo que eu faço Peço em você 24 horas Quando eu amanheço Com seu corpo lindo na minha memória Tudo que eu faço Peço em você 24 horas Hoje estou feliz Por ter te encontrado na minha vida Agora acabou de vez a minha ferida Do meu coração Eu te amo E sinto feliz Que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu deixo de vez pro coração Pra ti Eu te amo E sinto feliz Que você me ama Não quero que você não esqueça de mim Porque eu deixo de vez pro coração Pra ti Vó, 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 vó Bandida dela Aô, mulher Você pisou em mim Mas agora aguenta a trem Mulher, por quem você está diferente? Eu não consigo entender Será assim foi porque a gente terminou Seu corpo que era lindo agora acabou Justo que era perfeito também mudou Será assim foi porque a gente terminou O seu corpo que era lindo agora acabou Justo que era perfeito também mudou Mulher, você pisou em mim no tempo da escola Meu telefone toca liga toda hora Me pedindo pra voltar Mulher, se eu fosse você não me ligar Mulher, se eu fosse você não me ligar mais O amor que eu te dei você deixou pra trás Deixa de ir pra paz, eu não te quero mais Mulher, por quem você está diferente? Eu não consigo entender Eu não consigo entender Será assim foi porque a gente terminou O seu corpo que era lindo agora acabou O seu corpo que era lindo agora acabou Justo que era perfeito também mudou Mulher, você pisou em mim no tempo da escola Meu telefone toca liga toda hora Me pedindo pra voltar Mulher, se eu fosse você não me ligar mais O amor que eu te dei você deixou pra paz Deixa de bobagem, eu não te quero mais Mulher, você pisou em mim no tempo da escola Meu telefone toca liga toda hora Me pedindo pra voltar Mulher, se eu fosse você não me ligava mais O amor que eu te dei você deixou pra trás Deixa de bobagem, eu não te quero mais Mulher, se eu fosse você não me ligava mais Você me trocou por outro, fiquei sem entender Tentei te ligar, você não quis me atender O tempo foi passando e a saudade que voltou atrás Me pedindo pra voltar Hoje sou eu que não te quero mais O amor foi a coisa mais linda que a gente fez Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa, agora eu vou casar O amor foi a coisa mais linda que a gente fez Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa, agora eu vou casar Você me trocou por outro, fiquei sem entender Tentei, tentei te ligar Tentei te ligar, você não quis me atender E o tempo foi passando e a saudade que voltou atrás Me pedindo pra voltar, hoje sou eu que não te quero mais O amor foi a coisa mais linda que a gente fez Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa, agora eu vou casar Pois então me deixa com outra pessoa, agora eu vou casar Pois então me deixa com outra pessoa, agora eu vou casar Por favor, para de pedir, não vai ter outra vez Foi tão triste essa traição de me abandonar Pois então me deixa com outra pessoa, agora eu vou casar Fó, 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 fó Mas o que é esse poeirão é a botina É o forró, batida, desce com a venina Hoje aqui nesse salão, pô, tô ficando ligeiro Posto ao lado da guitarra, só naquele desmantelor É o forró, batida, desce, tá chegando Nos paredão, ressonha, tá tocando Esse novo batidão é nosso parceiro Com esse nosso pop, ou fica por zero É o forró, batida, desce, tá chegando Nos paredão, ressonha, tá tocando Esse novo batidão é nosso parceiro Com esse nosso pop, ou fica por zero Mas o que é esse, é o batidão Esse é nosso forró, pra tocar nos paredão Esse povo da roça, é tudo forrosê Só com o sol, nossa fona, ressonha, tá tocando É o forró, batida, desce, tá chegando Nos paredão, ressonha, tá tocando Esse novo batidão é nosso parceiro Com esse nosso pop, ou fica por zero É o forró, batida, desce, tá chegando Nos paredão, ressonha, tá tocando Esse novo batidão é nosso parceiro Com esse nosso pop, ou fica por zero Boa, 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 bandida, desce, tá chegando Não faz isso comigo, meu bem Eu estou sozinho Precisamos conversar Eu preciso dos seus carinhos Não faz isso comigo, meu bem Eu estou sozinho Precisamos conversar Eu preciso dos seus carinhos Naquele fim de tarde você me ligou Pra dizer que voltou Com seu ex E eu não acreditei nas suas mensagens Achei que isso era bobagem Mas me enganei Uma pessoa que a gente ama Nos abandona Não sai do pensamento Hoje estou aqui nos bares da cidade Tentando esquecer O nosso relacionamento Não faz isso comigo, meu bem Eu estou sozinho Precisamos conversar Eu preciso dos seus carinhos Não faz isso comigo, meu bem Eu estou sozinho Precisamos conversar Eu preciso dos seus carinhos Naquele fim de tarde você me ligou Pra dizer que voltou Com seu ex Com seu ex E eu não acreditei nas suas mensagens Achei que isso era bobagem Mas me enganei Toda uma pessoa que a gente ama Nos abandona Não sai do pensamento Hoje estou aqui nos bares da cidade Tentando esquecer O nosso relacionamento Não faz isso comigo, meu bem Eu estou sozinho Precisamos conversar Eu preciso dos seus carinhos Não faz isso comigo, meu bem Eu estou sozinho Precisamos conversar Eu preciso dos seus carinhos Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Ela me deixou Ela me deixou Eu não sou fazendeiro E cocô Outro cara entrou na vida de vaqueiro Ela me deixou Eu não sou fazendeiro E cocô Outro cara entrou na vida de vaqueiro Vou vir a fazendeiro Vou vir a fazendeiro Curti com a mulherada E caí no piseiro Vou vir a fazendeiro Vou vir a fazendeiro Curti com a mulherada E caí no piseiro Alô, Wilson, guitarrista Segura essa aí, meu brother Vou vir a fazendeiro Vou vir a fazendeiro Vou vir a fazendeiro Curti com a mulherada E caí no piseiro Vou vir a fazendeiro Curti com a mulherada E caí no piseiro Forão, forão Batida 10 Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é um novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é um novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar No piado do teclado No balanço do povão Nunca vi festa animada Que nem festa no sertão Tá subindo um poeirão No solado da botina É o forró Batida 10 Colado com as meninas Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é um novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar Olha o forró Batida 10 Olha nós chegando aí Esse é um novo sucesso Que é pra galera curtir Solte o pancadão Que é pra galera dançar Nesse ritmo animado Vai até o sol ranhar No piado do teclado, no balanço do povão Nunca vi festa animada, que nem festa no sertão Tá subindo o poeirão, no solado da botina É o forró batida da escola com as meninas Olha o forró batida dez, olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso, que é pra galera curtir Solte o pancadão, que é pra galera dançar Nesse ritmo animado, vai até o sol ranhar Olha o forró batida dez, olha nós chegando aí Esse é o novo sucesso, que é pra galera curtir Solte o pancadão, que é pra galera dançar Nesse ritmo animado, vai até o sol ranhar Boa, 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 batida dance Olha o forró, batida dez, olha nóis chegando aí Com a nova pisadinha que é pra galera curtir O nosso som é de primeira, a galera aplaudiu O forró, batida dez, é swingado do Brasil Olha o forró, batida dez, olha nóis chegando aí Com a nova pisadinha que é pra galera curtir O nosso som é de primeira, a galera aplaudiu O forró, batida dez, é swingado do Brasil Eru, 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 vamos tocar um friseiro Se tem festa na roça, é forró o tempo inteiro Eru, 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 tá cheio de piriguete E a novinha vem chegando, dançando a caminhonete Eru, 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 vamos tocar um friseiro Se tem festa na roça, é forró o tempo inteiro Eru, 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 tá cheio de piriguete E a novinha vem chegando, dançando a caminhonete Aô, vai um abraço aí, pra minha filha, Sara Beatriz Olha o forró, batida dez, olha nóis chegando aí Com a nova pisadinha que é pra galera curtir O nosso som é de primeira, a galera aplaudiu Forró, batida dez, é swingado do Brasil Olha o forró, batida dez, olha nóis chegando aí Com a nova pisadinha que é pra galera curtir O nosso som é de primeira, a galera aplaudiu Forró, batida dez, é swingado do Brasil Eru, 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 vamos tocar um friseiro Se tem festa na roça, é forró o tempo inteiro Eru, 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 tá cheio de piriguete E a novinha vem chegando, dançando a caminhonete Eru, 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 vamos tocar um friseiro Se tem festa na roça, é forró o tempo inteiro Eru, 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 tá cheio de piriguete E a novinha vem chegando, dançando a caminhonete Eru, 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 tá cheio de piriguete Eru, eru, tá cheio de piriguete Mais um número de teclas. Vamos juntos, meu irmão. Fica lindo, hein? Mais uma show, papai. A gente conheceu no tempo da escola. A gente pensou que eu me apaixonei. E que foi falar pra você. A gente pensou que você percebeu. Mas eu me perdi. É pra você ser mais amado. E essa é com muito carinho. Busca de amor e amor. Chora, Gaiçê! Amar como eu te amo é complicado. Amar como eu me apaixonei. E aí 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 E aí